Maravilha é o primeiro lançamento do nosso terceiro disco. Foi com câmeras nas mãos que a gente fez essa viagem pra praia. Foi pra construir um contrário, um contraste, com o plástico todo ao nosso redor. Com as coisas todas meio fakeadas na internet. Vai guiando! O que é isso? Tá subindo, subindo? Bom, mais ou menos. Vamos usar a sombra. Oh, 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 oh! Queee! Olha lá, olha lá! A gente não mora! 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 Eu não mora! Eu não mora! Eu não mora! O que é isso? Eu não mora! Eu não mora! Eu não mora! Quando chegamos nas redes, a gente era uma promessa. Uma possibilidade, uma tentativa. Maravilha pode ser vista como um prelúdio dessa consciência de promessa cumprida. Não há mais o que avaliar. A possibilidade concretizou. Nós estamos aqui. Sem artifícios além da música e do pensamento. Queee! Não há mais o que avaliar! Você que aprende... Se eu também... Sem dúvida. A pipa. Muito bom. Cinematografando a obra com realidade Com documento de vida Um passinho pra trás do presente Só pra entender a figura inteira Um passinho pra trás do problema Pra entender se é mesmo um problema Ou é só você mudando Decidindo outras coisas Enquanto você corre pra dar conta de viver A gente constata e captura o tempo Aí relata pra você olhar com calma em casa É outra música É outra música Maravilha, mas muito